Fala pessoal, tudo beleza? Jones com mais um vídeo, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje quero falar um pouquinho com você, sobre você não se corromper, né? Por conta de dinheiro ou alguma situação que você esteja enfrentando na sua vida e precise do bendito, das benditas notinhas de 100, de 100, guaropa, né? Ou da oncinha que faz a diferença no dia a dia. Como isso pode mudar drasticamente a sua vida e como que você pode evitar essas situações aí, tá? A falta de dinheiro, isso daí é fato, que a falta de dinheiro traz tristeza na vida de muitas pessoas. Isso é inevitável. Sem dinheiro você não compra uma casa legal, você não compra um carro, uma roupa, você não come bem. Então tudo que nós fazemos na nossa vida nós precisamos do bendito dinheiro, beleza? Mas uma coisa que você tem que evitar o máximo é você se corromper, a famosa corrupção. Você tem que evitar entrar no meio desse lamaçal que leva as pessoas somente para o buraco. É uma vida meio que a médio e longo prazo, certo? Mas que o resultado pode ser muito ruim também. Muitas pessoas são oportunistas, né? Crescem nas costas dos outros, fazem outras pessoas como degrau para poder crescer na vida, para poder evoluir, né? Ganham dinheiro na costa dos outros. Você precisa saber diferenciar. Você é uma pessoa integral nesta ou você é uma pessoa influenciável e desonesta? Às vezes você não tem um controle financeiro, está endividado, e aí você quer pensar em fazer coisa errada, você deveria ter feito uma organização financeira para você não chegar a esse ponto. Porque automaticamente quando você tem dinheiro, você não vai se corromper por conta do dinheiro. A não ser que você seja uma pessoa gananciosa que, gananciosa, meu, sabe aquela ditada que fala assim, a pessoa pega um punhadinho de ar de sal, vai no mar, uma hora nadando, a hora que ela abre a mão, o punhadinho de sal está seco, de tão mão fechada que essa pessoa é. Então, o importante mesmo é você ter honra, sabe? Você honrar com a sua palavra, você ter caráter, e não deixar se corromper por conta de mil, dois mil reais aí. Às vezes tem um jovem que tem saúde, tem tudo pela vida, pode estudar, pode se esforçar, mas prefere pegar a motinha canela seca, chegar numa loja, fazer um assalto, por conta de duzentos, trezentos reais, pode morrer. Vai lá, tudo bonitão, quer não assaltar, tem um segurança lá, paisana, vê o moleque lá, mete três tiros no moleque, mata lá o menino que poderia ter a vida inteira pela frente. Pega a paçoquinha, meu querido, não sabe como começar a vender? Eu vou ensinar a você, vou dar umas dicas básicas. Você não tem vergonha? Você fica mandando nudes no WhatsApp, então não tem vergonha, beleza? Vai no atacadão aí da sua cidade, compra um pacotão de paçoquinha, um isopor térmico, enche de água esse isopor e vai no semáforo vender. Fácil vender porque as pessoas, às vezes, estão vendo o trabalho, estão com sede, quer comer uma paçoquinha lá pra dar aquela... Come a paçoquinha lá pra abrir o apetite. Então você consegue vender. Fala com pessoas que vendem produtos, fala assim, tem a possibilidade de eu poder revender o seu produto, quanto que você faz pra eu poder revender? Então você tem diversas formas de você poder ganhar dinheiro. Você não ganha dinheiro por comodismo, por falta de vergonha na cara e medo de sair da zona de conforto. Se você realmente estivesse necessitando, você não ia pegar e roubar os outros que estão trabalhando, querem sair da zona de conforto, querem conquistar os seus sonhos e atrasar o lado dos outros. Aí morre. Oh, pecado, que dó. Menino novo, tinha tudo pela vida, pra frente na vida. Aí morreu. Mas só que não tava vendo o que tava fazendo. Não, mas você tem que entender, Jones, que a necessidade que a pessoa tá passando, que necessidade? Todo mundo, a maioria das pessoas passam necessidade. E nem por isso elas vão pegar e vão assaltar alguém. Vai pegar e vai roubar alguém. Vai trabalhar, meu. Vai resolver suas coisas. Tá querendo mudar? Então faça a diferença. Mude a sua vida. Ah, mas eu tô... Nada vai mudar se você continuar com as mesmas atitudes. Que é resultados diferentes tendo as mesmas atitudes. Não rola. Então se eu quero resultados diferentes, eu tenho que começar a ter atitudes diferentes. Moralmente, sentimentalmente, familiarmente. Nem se existe essa palavra. E ter todos os sentidos, no seu relacionamento, na sua amizade, com seus familiares. Você tem que mudar o seu comportamento. Que os resultados virão com o tempo. Então guarde isso. Não se corrompa. Não perca seu caráter, sua dignidade por conta de dinheiro. Um grande beijo. Forte abraço e é nóis.